Fala pessoal, beleza? Espero que sim, bom domingo pra todos. Tô gravando esse vídeo no ano de 2021, não sei em que ano você vai olhar esse vídeo, mas enfim. Pessoal, foi anunciado aí o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, assim como o concurso da Polícia Militar, ou seja, dois grandes concursos aí na praça, o da Polícia Civil com o edital aberto que termina agora no dia 3 de agosto, que o da Polícia Militar está marcado aí segundo o governador para a próxima semana, lá para o dia 1º ou dia 2 de agosto, o edital em si, porque a autorização já saiu há muito tempo. Pessoal, eu queria passar algumas informações para você, que principalmente vai concorrer aos cargos da Polícia Militar e Civil, que no Ceará tem uma coisa que é bem interessante com relação ao cadastro de reserva. Agora, embora o Ceará seja um estado muito pobre, um estado pobre da federação em relação a São Paulo, ou sei lá, outros estados como o Paraná, o Ceará costuma chamar todos os cadastros de reservas. E os concursos aqui de vagas para carreiras policiais sempre é de pancada, é um pancadão, sempre é assim. Esse agora da Polícia Militar, a perspectiva, pelo menos o que foi ali apresentado agora, vai ser de 2 mil vagas. 2 mil vagas. E um dado interessante, pessoal, de anos anteriores da Polícia Militar é o seguinte, no ano de 2011, eles chamaram 5 mil pessoas. E como que foi aquele ano de 2011? Eram mil vagas, eram mil vagas, dividiram em 4, estava previsto inicialmente a 3 turmas, eram essas mil vagas, só que acabou chamando essas turmas da seguinte forma, a primeira chamou 1.400, a segunda 1.400, a terceira 1.400, e aí, pessoal, inventaram uma quarta turma, mesmo não tendo mais previsão no edital. Fizeram uma emenda ao edital para chamar mais uma turma. Olha que dado interessante. Aí veio o ano de 2016 para a Polícia Militar, né? 1.400 vagas na época. Chamou novamente até os 5 mil. Novamente chamou até os 5 mil, né? Então, em 2016, vieram ali 1.400 vagas, em 2017, mais 1.400 vagas, em 2018, uma terceira turma, quase que sai, quase que sai uma quarta turma, né? Em 2019, faltou pouco para isso acontecer. Aí, pessoal, em 2017, também teve um concurso aqui da atual Polícia Penal, do agente penitenciário, que era 1.000 vagas. Chamaram 2.000, ou seja, chamaram 1.000, mas 1.000 do cadastro de reserva. O concurso da Polícia Civil, do ano de 2014, barra 2015, também teve uma coisa bem interessante. Para inspetores de polícia, eram 246 vagas para ampla concorrência, 13 para deficientes, total 259. Aí, o cadastro de reserva era 738, para o cadastro de reserva da ampla concorrência, 35 para deficientes, total 777. Pessoal, não só chamou todo o cadastro de reserva, como na época se chamou os empatados da nota de corte. Ou seja, ultrapassou mais de 1.000 inspetores na turma do concurso de 2014. Aí, veio o concurso de escrivão, também em 2014. Eram 319 vagas para ampla concorrência, 17 para deficientes, na época o pessoal não tinha vagas para negros, totalizando 336 para o escrivão. Aí, para ampla concorrência do cadastro de reserva, 957, mais 51 dos deficientes, total 1.008. O pessoal chamou todo mundo também do escrivão. O escrivão só teve uma diferença, eles não chamaram os empatados, mas chamou todo mundo que estava no cadastro de reserva. Aí, o que acontece? Esse concurso agora, do ano de 2021, para a Polícia Civil, está previsto aí para quê? Para 400 vagas para inspetor e 100 para escrivão. O pessoal vai chamar todo mundo. O Ceará chama todo mundo. Historicamente, estou mostrando dados para vocês, que você não está estudando para 400 vagas, e você não está estudando para 100 vagas, no caso do inspetor, 400, ou 100 vagas para escrivão. Ou agora, na Polícia Militar, mil vagas para soldado. Não, cara. Não. O Ceará chama todo mundo. Ele não deixa ninguém para trás. É histórico isso. O Ceará tem uma gordura financeira no Estado muito boa. E a segurança pública aqui tem uma certa valorização. Então, quando você estiver estudando, se é que possa te dar um alento psicológico também, um plus a mais aí nesses seus estudos, saiba que o Ceará não deixa ninguém do cadastro de reserva para trás. Chamou o cadastro de reserva do Detran, de professor, de todo mundo. Ele chama. Aqui tem essa tradição. E até mesmo os oficiais e bombeiros, e delegados dos concursos de 2013 e 2014, chamou as vagas e chamou os cadastros de reserva. Os oficiais, inclusive, do bombeiro, raspou o tacho. Não ficou ninguém mesmo. Até o cara que estava vendendo uma água lá fora, foi chamado. Tanto de soldado como oficiais. Então, pessoal, se você estiver em outro Estado e ficar nessa dúvida, pô, vou ou não vou, vou ou não vou, estou achando as vagas muito pouco. Pessoal, saiba que no Ceará você pode contar para o dobro ou triplo do número das vagas ofertadas, porque o Estado chama todo mundo. Pode durar dois, três, quatro anos. Mas aqui no Ceará, eles não deixam ninguém para trás. Teve algumas pequenas exceções, como a P-Força 2011, que eles não chamaram o cadastro de reserva, mas é coisa muito pontual. Inclusive, agora, no ano de 2021, lá na ESP está sendo formados delegados 50 do cadastro de reserva. É por isso que não ofertaram, nesse concurso de 2021, vagas para delegado, porque ela tem do cadastro de reserva e subjúdice. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.